Música Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco o passo sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E me beija nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber E aí eu despego a sua boca a qualquer hora É só você querer As lembranças Que chegam sempre noites tão vazias Me mexe tanto com a minha cabeça Que quando o sol não veio O dia já nasceu A distância Me tinha pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos sonhos, planos feitos em pedaços Por você Que tolice tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão que agarram qualquer coisa Que ainda resta nesse amor Pra sentir sua presença Pra sentir sua presença novamente Seja como for As lembranças As lembranças Me chegam sempre noites tão vazias Me mexe tanto com a esperança Me mexe tanto com a esperança E quando o sol não veio O dia já nasceu Na distância Me tinha pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças Me mexeram sempre noites tão vazias Me mexe tanto com a cabeça E quando o sol não veio O dia já nasceu Na distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças Me mexe tanto até amanhã